Boa tarde senhoras e senhores, vamos dar início a tertúlia livre do acampamento Farroupilha 2015 diretamente da capital mundial dos gaúchos da nossa querida Porto Alegre o CETE dos Farroupilha 2015 tem um patrocínio da Ski, da Sky e do Bradesco da Pernodilão, da Knor, da Oi, com o apoio do Atacadão e da Felipe Morris Brasil, a promoção é da Fundação Cultural Gaúcha do MTG da primeira região tradicionalista da Acampara e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre trazemos aos senhores no palco central a escola Getúlio Vargas da cidade de Gravataí o grupo de alunos vão nos apresentar danças tradicionais gaúchas liderados como o coreógrafo, o professor Alex para o carinho dos senhores, o grupo de alunos de danças tradicionais gaúchas da escola Getúlio Vargas de Gravataí o grupo de alunos de danças estadunidicas gaúchas Amém. 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 Maçanico do banhado, maçanico, maçanico, maçanico do banhado, quem não dança é um maçaneiro, não há rumo a namorar. Amém. Maçanico, maçanico, mas que vixe, verde e verde, maçanico, maçanico, mas que vixe, verde e verde, maçanico, vai-te embora, na tua casa chega um sinte. Maçanico, vai-te embora, na tua casa chega um sinte. Amém. Quattro passi si fa così, così, quattro passi si fa con la cola, due di qua, due di la, la biondina mi vuoi braccia. 2 de cá, 2 de lá, a biondina me voe bracar. 4 passos se faz assim, 4 passos se faz colar colar. 2 de cá, 2 de lá, a ritorna se la fará. 2 de cá, 2 de lá, a ritorna se la fará. 4 passos se faz assim, 4 passos se faz colar colar. 2 de cá, 2 de lá, a ritorna se la fará. 2 de cá, 2 de lá, a ritorna se la fará. 4 passos se faz assim, 4 passos se faz colar colar. 2 de cá, 2 de lá, a biondina me voe bracar. 2 de cá, 2 de lá, a ritorna se la fará. 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 2 de lá, a ritorna se la fará.